Música O fofurômetro explodiu no calçadão da rua Alfield no último sábado com a segunda edição do Canil Fashion Day. Onze cachorrinhos do Canil Municipal do Denmurbe desfilaram pela passarela encantando quem passava pelo local. Pérola, Pipoca, Tobias, Floquinho, Vida, Escote, Peter, Chanel, Fiona, Lupita e Pirata. Todos eles usavam roupinhas e fantasias feitas por voluntários, dando um charme a mais na produção. Leila e a filha Vitória adoraram os cãezinhos. A ideia é maravilhosa, eu trouxe minha filha para ver que ela é apaixonada também por animal, cachorro, essas coisas e futuramente a gente pretende adotar também. Gostei de todos, muito fofinhos todos. Cláudia e Paula, que tem quatro cachorros adotados, também foram prestigiar o desfile. Estimular mesmo a adoção. Nós temos, o Serafim foi adotado e nós temos mais três cachorros adotados lá no meu sítio. Então a gente veio prestigiar e olhar a organização do evento também, porque a gente curte esse incentivo à adoção de cachorros abandonados. Durante o evento, o público pôde conferir o espetáculo Latidinhas de Prosa, com um grupo de teatro Ediceta e tal. Além, é claro, das entrevistas para adoção responsável. Lucas Carneiro e a mãe dele, Maria Lúcia, adotaram um floquinho após o desfile. Nós tínhamos um cachorrinho, um Poodle, então há 20 dias nós perdemos ele. Então a gente estava querendo adotar um outro cachorro. E eu até tinha preferência por um menor, mas meu filho veio, gostou desse, aí a gente vai lavar. Eu escolhi ele e me escolheu, entendeu? Aí, é assim, eu estava procurando o menor também, mas eu gostei dele e creio que vai ser uma grande amizade e a gente vai tratar muito bem dele. Ao todo, quatro animais foram adotados no evento. A gerente do Departamento de Controle Animal, Miriam Nether, explica como as pessoas que não conseguiram ir ao desfile podem adotar. Nós temos três canais, né, para a pessoa conversar, que é o Disque Adoção, 3, 2, 2, 5, 9, 9, 33. Temos a página do Instagram, Canil Municipal de Juiz de Fora. Do Facebook, Canil Municipal Adote um Amigo. E o Canil fica aberto para visitação de segunda a sexta, de 9h às 10h30 e de 13h às 15h30. Rua Bartolomeu do Santo, sem número, bairro São Damião. A expectativa é que seja realizada uma edição do Canil Fashion Day por ano e que cada vez mais animais ganhem um novo lar de amor. Rua Bartolomeu do Santo, sem número, bairro São Damião.